Eu vou te ensinar nessa última aula de 2018, dois leaks de blues que vão fazer a diferença no teu fraseado bluesy Eu sou Daniel Sherman, dos cursos de guitarra danielschermon.com Eu já te peço que se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação dá o teu joinha, por favor, deixa o teu joinha que isso me ajuda muito e também compartilha e deixa o teu comentário ao final do vídeo pra eu saber o que tu achaste, dando mais sugestões Enfim, fazendo perguntas aí pra que o canal melhore, pra que o conteúdo melhore e todo mundo fique feliz, é isso aí Então vamos lá, o primeiro leak vai trabalhar exatamente a primeira região do braço O segundo leak a gente vai trabalhar todo o braço praticamente, as cinco regiões Quando eu falo de região eu estou falando de cajede e isso se encontra no curso de guitarra completa Aqui na descrição tem o link para acessar o conteúdo do curso de guitarra completa Então conheça, venha fazer parte dessa família, a família Sherman Tá legal? A família do curso de guitarra completa Tenho vários alunos, quase 600 alunos já E estou muito feliz com os resultados que eles estão alcançando com os meus cursos É isso aí gente, tem meu acompanhamento, tem grupo VIP de alunos Tem um monte de aula, quase 400 aulas já, salvo engano Mas é aula pra chuchu, conteúdo pra chuchu E muita coisa boa tem nesse curso de guitarra completa Então te convido a fazer parte desse time e dessa família O link tá aqui na descrição ou danielchermon.com Só digitar isso aí na aba do teu navegador, danielchermon.com Que tu vai acessar o meu site e vai ter todos os meus cursos ali Então chega de fazer merchandising, né Daniel? Vamos falar da aula O primeiro link é esse aqui, a gente vai trabalhar exatamente isso aqui É só isso aqui Então esse primeiro link, ele está baseado exatamente Nesse Mi menor modelo de Ré menor Que temos aqui a pentatônica de Mi menor Tá legal? Então a ideia desse link é o que? Trabalhar o slide logo no começo aqui do Ré para o Mi Ré Mi Aí depois Sol Mi Ré Lá Si Lá Outro slide aqui Sol Mi É praticamente a pentatônica inteira, né? Só isso aqui Então vamos lá, vamos devagar Slide do Ré Para o Mi Então ó Slide é o que? É uma escorregada Então tu vai palhetar do Ré E escorregar para o Mi Com o dedo, né? Com o terceiro dedo aqui Aí depois vem aqui Aí depois vem aqui Palhetada para baixo a primeira Slide No Sol palhetada para cima Aí depois Mi Ré Palhetada alternada, né? Então palhetada para baixo Slide Palhetada para cima Palhetada para baixo no Mi Palhetada para cima para o Ré Aí aqui ó Palhetada para baixo do Si para o Lá Aí faz o slide E depois pode fazer aqui Tudo para baixo também Ou alternar se quiser Tá? Do Sol para o Mi No caso eu alterno mesmo Pra baixo, pra cima Baixo, cima Bracho Cima, baixo Né? Alternado, né? Então treina devagarzinho Tá? Que é bem legal Vou dar uma opção aqui Para os iniciantes Que pode fazer isso aqui Não, aqui tem que ser assim Desculpa Tá? Pode até mudar a rítmica Se quiser Ó, aqui ó Perdão, errei Tudinho, desculpa Sempre alternando Agora, avançado Iniciante Avançado Iniciante Avançado Ok? Então esse é o primeiro lick Vamos para o segundo lick O segundo lick Ele é mais longo A gente vai trabalhar Todos os desenhos do Cagete Ou seja O acorde de Mi menor No caso Enfim, não vou dar aula Sobre o Blues Porque já tem aula de Blues Aqui no canal Então vamos falar só do lick A gente vai juntar O primeiro Ó, desenho aqui Da penta de Mi Depois o segundo desenho Termina aqui O terceiro desenho Quarto desenho Quinto desenho Desculpa E o último desenho Que é a repetição do primeiro Isso aqui está no curso de guitarra completa Tá legal? Então o lick Vai ser isso daqui Ó Ó Ó Vamos fazer isso aqui Ó Aqui ó É, peraí Bem legal, né? Mais uma vez E a última vez Agora eu vou explicar Aqui tem algumas técnicas Como por exemplo O ligado E o slide Que eu já expliquei No outro lick Então começa aqui Já com o ligado Mi, sol, lá Aí depois o slide Mi, sol, lá Mi, sol, lá Mi, sol, lá Si, é Slide de novo Ó Oh, perdão Mi, sol, lá Si, é Perdão É, mi, sol, lá Si, é Mi, sol, lá Si, é Sol, mi Ó E isso a gente está trabalhando tercinado, né? Um, dois, três 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 Um E aqui no final muda a figura, né? Um Um, dois, três Quatro Um Dois Quatro Tá? Ficou difícil de cantar e tocar ao mesmo tempo Então vamos devagarzinho Primeira parte aqui trabalhando o primeiro desenho Depois já o segundo desenho aqui Que pega isso aqui E isso aqui Depois o terceiro desenho Ó Depois o quarto desenho É aqui E depois Aqui o quinto desenho Aí depois A repetição do primeiro desenho aqui Vamos lá De novo, devagarzinho Mi, sol, lá Si, é Mi, sol, lá Si, é Mi, sol, lá Si, é Sol, mi Tá? Agora vamos explicando as técnicas, né? Ligado Slide Ó Ligado de novo, ó Depois ligado aqui, ó É Remeron Slide Paletada Slide E aqui E aqui Remeron de novo, ó Tá? Então Remeron, né? Slide Paletada Slide E Remeron Principalmente usando o dedo 1 e o dedo 3 Aí depois repete aqui embaixo Aí depois repete aqui embaixo, ó Paletada Remeron Paletada Slide Remeron Paletada Slide Paletada Slide Paletada Paletada Deixa eu lembrar aqui Deixa eu lembrar aqui se eu fiz paletada ou se eu fiz slide aqui, né? É Como foi? Lembrando Ah, eu faço um slide do Mi pro Sol aqui, ó Então, ó Remeron Slide Não Paletada Remeron Slide Paletada Slide Remeron Paletada Slide Não, pera É É É É Slide É Remeron de novo Paletada Remeron Slide Paletada Slide Remeron Paletada Remeron Paletada Slide Remeron Paletada Slide Paletada Slide Paletada aqui Do Mi pro Sol Slide Slide E Paletada Tá? Eu sei que ele é longo Mas isso vale muito a pena de trabalhar, né? Já toquei Não vou repetir aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu acredito que isso aqui dá pra utilizar em qualquer situação de blues, tá? Então, por exemplo, ó Eu vou misturar os dois aqui, ó Errei um pouquinho aqui Então, isso daqui também dá pra trabalhar em outras tonalidades, né? Como, por exemplo Em Lá, por exemplo Eu posso, por exemplo, fazer Perdão Não, tô confundido com o outro, desculpa Tem que começar aqui com o modelo de Lá menor De Mi menor Depois aqui de Ré menor De Lá menor De Dó menor De Lá menor E depois volta Ah, não Aí é modelo de Sol menor E termina aqui No modelo de Mi menor Ó, aqui é como é que é? Sacou? Eu errei Isso eu posso trabalhar em Fá sustenido maior também Errei de novo Ó Aqui eu acabei de transpor Isso usando o sistema Caged Não é tão simples, obviamente Vocês viram que eu dei uma embananada aqui Porque não estava previsto falar sobre isso aqui no vídeo Então, fiz de improviso aqui Pra vocês verem que o Caged funciona Que conhecer as notas funciona Conhecer o braço funciona Então, eu consigo tocar isso aqui Por exemplo, eu fiz aqui em Mi menor É Em Mi, né? Eu posso fazer em Lá também E aí eu vou trabalhar isso aqui É Pegar uma tonalidade difícil, por exemplo Um Mi bemol Então, aqui no Mi bemol Mi bemol Olha só Que legal, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó É... No caso eu tenho que trabalhar aqui Ou aqui embaixo Viu só como é bacana Conhecer o braço Conhecer as notas Por isso que eu falo E conheçam o braço Pensem em... Não pensem em desenhos Pensem em notas Isso é essencial E para os alunos do curso Não pulem os módulos Sigam os módulos Não pulem etapas Sigam os módulos, tá? Reforço isso Porque é isso que faz a diferença É repetição que faz a diferença Então, fica aqui Minha última aula de 2018 Agradeço o ano de 2018 Foi um ano de muitos desafios Ainda está desafiante Mas de muito aprendizado De um salto enorme no curso De número de alunos De qualidade Enfim De mudanças aí Que foram essenciais Para o sucesso Do curso de guitarra completa Dos cursos de guitarra Danielchermon.com E eu espero que 2019 Espero não Eu desejo e quero que 2019 Seja muito melhor que 2018 E que todos vocês Sejam beneficiados Com o conteúdo aqui do canal Com o conteúdo dos cursos E contem comigo Um grande abraço Fiquem com Deus Aqueles que acreditam em Deus Aqueles que não acreditam Que não acreditam Fiquem com aquilo que vocês acreditam Então é isso, gente Um grande abraço E até o próximo vídeo Não pensem em desenhos Pensem em notas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau